Olá minha gente, o Sim Notícias edição desta quinta-feira começa agora trazendo para você os principais assuntos do Espírito Santo. Vamos conferir na edição de hoje. A polícia de Aracruz divulgou imagens do suspeito de sequestrar, estuprar a jovem que morreu durante um assalto no final de semana. Em Linhares, a Delegacia Regional procura mais três suspeitos de tráfico de drogas e homicídios em nossa região. Confira uma entrevista com o Fabiano Enner, novo secretário de Esportes aqui do município de Linhares. Vamos até São Mateus saber os detalhes de um grave acidente em Nova Venécia. Direto de Colatina, Elisângela Ramos nos fala sobre a redução dos crimes contra o patrimônio na cidade. Cinco presos durante a operação da polícia no sul do estado Samuel Defraga têm os detalhes direto de Cachoeiro. Veja também o resumo do esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na TV Sim, esta é a da Terra. A polícia de Aracruz divulgou imagens do principal suspeito de sequestrar e estuprar uma jovem de 21 anos que acabou morta no final de semana. O suspeito é um jovem que foi flagrado por uma câmera de vídeo monitoramento momentos antes do assalto que terminou com a morte da vítima. O caso aconteceu no último final de semana em Aracruz. Ana Lívia Silvestre Honório estava em uma praça com um rapaz quando foram abordados por um homem que, além de roubar o veículo que eles haviam ido até o local, a obrigou a entrar e seguir viagem com ele. Após o sequestro, que resultou em um acidente, Ana Lívia infelizmente morreu. A polícia civil deu mais detalhes desse caso, que foi enquadrado como latrocínio. É um crime que chama a atenção no município de Aracruz. É um crime que, esse crime, o chamou assim de imediato. Foi determinado que a equipe do DEIC, comandado pelo delegado Dantes Perandi, assim que eu tive ciência de terminar a equipe, que imediatamente fosse ao local e de iniciasse as apurações o mais rápido possível para que a gente pudesse ter respostas e dar respostas também, porque é um fato que acontece muito pouco na região. Isso chama a atenção que não é uma constante esse tipo de investigação nessa área. Então foi determinado e assim que a equipe compareceu de imediato ao local, começou-se os levantamentos com o apoio necessário. Nós conseguimos já delimitar que o indivíduo se aproxime das vítimas, simula estar armado, exige de uma das vítimas a chave do veículo que estava estacionado próximo a uma praça pública, determina que uma vítima mulher adentrasse no veículo e leva consigo o automóvel, leva a vítima mulher no percurso. Ele violentou a vítima e, distante depois, ele perdeu o controle do automóvel e caiu numa ribanceira causando a morte da vítima. No corpo da vítima foram identificadas algumas marcas de agressões. Após o exame cadavérico, foi constatado também que ela havia sido violentada antes do acidente. A vítima, infelizmente, foi violentada, foi encontrada nu e a causa da morte foi asfixia por afogamento. Ela caiu no rio e não conseguiu ali, talvez já desacordada, em virtude do acidente, ela não conseguiu se levantar. A polícia trata esse caso tecnicamente como sendo latrocínio, que é o roubo seguido de morte e também um crime de estupro. Roupas encontradas no local do crime e câmeras de vídeo monitoramento flagraram o suspeito. Em coletiva, na Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, as imagens foram divulgadas e a polícia conta agora com a ajuda da população para identificá-lo. Tá, então. A polícia pede ajuda da população para localizar esse suspeito, denúncias através do 181. E o ex-jogador de futebol, campeão mundial pelo Inter e atleta da seleção brasileira, o linharesse Fabiano Ehler, é o novo secretário de esportes aqui de Linhares. A repórter Larissa Garcia entrevistou o novo secretário que falou sobre os desafios à frente da pasta. É isso mesmo. Nessa segunda-feira, Linhares impulsou um novo secretário de esporte, o Fabiano Ehler. Fabiano que tem aí uma grande carreira no esporte, atua em grandes times do nosso país, campeão de vários títulos, não daria nem para elencar aqui, né não, Fabiano? E a gente quer conversar com ele sobre as principais observações que você vê nesse primeiro momento, nesse primeiro cenário, o que você quer começar, o pontapé inicial. Olha, na Secretaria de Esporte tem muita demanda, né? As pessoas nem imaginam quanta coisa tem aqui dentro. Assim, a gente principalmente quer potencializar o esporte, de modo geral, porque as pessoas aqui, claro que por ter uma paixão nacional ser o futebol, o pessoal fala sempre de futebol, esquece e acaba deixando de falar sobre outros esportes, né? E dentro do nosso município existem vários esportes, vários projetos que não é só do futebol e eu pretendo realmente potencializar de uma maneira geral todas as modalidades dos esportes, esporte masculino, feminino, paralímpico, então assim, tenho pretensão de realmente potencializar todas essas demandas, esses projetos. E você com a sua experiência, assim, o que você quer trazer de diferencial aí para a sua pasta? Então, na verdade assim, de início é importante a gente saber o que está em andamento, né? A gente não adianta começar a prometer coisas que talvez aconteçam no futuro, a gente precisa que, eu cheguei aqui já tendo que saber o que está acontecendo, o que está em demandas, né? Primeiramente a gente botar para andar isso aí, a gente tem que fazer, né? Já tem muita coisa em andamento, muita promessa que foi feita, né? A gente tem que fazer cumprir essas promessas, que é o mais importante, então não adianta agora eu estar prometendo coisas, né? Que talvez saiam no futuro, então prioridade para mim agora é essas demandas que existem aqui. Parabéns ao Fabiano, muito sucesso aí como novo secretário de esportes. Agora vamos à Colatina, porque a Elisângela Ramos tem informações sobre a redução no número de crimes contra o patrimônio na região. Olá, Elisângela! Olá, Cláudio! Olá, você que acompanha o Sim Notícias aqui na TV Sim. Pois é, a segurança no centro, distritos e bairros de Colatina foi discutida essa semana em uma reunião entre lideranças, associações, sindicatos, polícia e representantes municipais. Confira na reportagem. Um levantamento feito pela polícia militar mostra que em 2024 houve uma redução de 38% de crimes contra o patrimônio em Colatina. Foram registrados 72 casos até o momento, enquanto no mesmo período do ano anterior eram 116. Nós acompanhamos esses índices de redução dos crimes contra o patrimônio. É importante destacar que a polícia militar vem trabalhando, vem de forma efetiva prevenindo os crimes contra o patrimônio, como em geral. No primeiro trimestre de 2024, os furtos e roubos em estabelecimentos comerciais também diminuíram em comparação a 2023, quando foram registrados 31 casos, enquanto este ano são apenas 15. Segundo o tenente Valnei, a rapidez e a abrangência das redes sociais faz com que esses casos ganhem uma proporção maior. Impacta também a sociedade quando vem uma sequência de crimes. Hoje temos a rede social, a mídia, que impacta, as pessoas ficam com medo, uma sensação de insegurança, mas a polícia militar vem trabalhando arduamente com a integração com a polícia civil para diminuir esses índices. Embora os números sejam positivos, uma série de ocorrências registradas nos últimos dias fez com que donos de estabelecimentos comerciais se unissem a representantes da segurança pública para buscar soluções que possam trazer ainda mais tranquilidade para todos. Já é muito válido para nós criar esse diálogo, trazer essas autoridades públicas para a conversa, diminuir essa distância do segmento para a autoridade pública que é responsável, ter uma perspectiva de como eles estão vendo isso. A gente sabe que os números da cidade não são ruins, mas a gente percebe algumas ações isoladas que começam a acontecer e nos preocupam que isso vá a desencadear realmente o aumento desses números. Então é saber se as autoridades estão cientes disso e como estão lidando com isso. E trazer também para o diálogo, aproximar o segmento das autoridades, assim como também unir os segmentos. Nós tivemos a oportunidade de estar junto com o CDL, Sindilogista e a Associação de Moradores, no caso o centro, que foi o tema de discussão da semana passada. As entidades se juntaram para fazer essa reunião junto com o Poder Público, com a Polícia Civil, o Militar, essa turma, que são responsáveis pelas questões de segurança e a gente totalmente tem interesse, porque quanto mais segurança, mais os nossos clientes estão aqui conosco, gera essa sensação de segurança e é bom para todo mundo. E nós da CDL, como do Sindilogista, a gente luta muito por isso. A gente sabe que isso é uma questão muito complexa, então a gente tem que cada vez mais discutir, não só as entidades, mas também com os poderes públicos, para tentar melhorar de alguma forma e poder ajudar também. Os números do município de Colatina estão decaindo, o nosso número de inflação de furtos e roubos, é um dos menores das regiões noroeste e comparado com os municípios de população de 120 mil habitantes, nós somos o menor índice. O índice de resolutividade da Polícia Civil é o melhor que nós temos no Estado do Espírito Santo. A Polícia Militar, com a sua eficiência, logo após o ocorrido, no início da semana, já tinha capturado os infratores, e a Polícia Civil já está indo em calço dos demais fatos que ocorreram na resolução do problema. Durante a reunião, vários pontos foram discutidos e abordados. Uma das novidades trazidas pelo secretário de Segurança Pública de Colatina foi o aumento da guarda municipal e a instalação de câmeras de vídeo monitoramento, ainda no primeiro semestre de 2024. Por hoje é só, Cláudio. A gente se encontra amanhã novamente aqui na TV Sim. Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Elisângela, pelos destaques. Até a próxima edição. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira de outono. Chuva rápida entre a madrugada e manhã desta sexta-feira, em parte do Espírito Santo. As temperaturas seguem elevadas em linhares mínima de 21, máxima 30 graus. Colatina, variação entre 19 e 31. São Mateus, mínima de 22, máxima de 29. Cachoeiro, mínima de 19, máxima de 28. Já em Vitória, mínima de 22. E a máxima não passa dos 29 graus. A seguir, a gente mostra mais três suspeitos de tráfico e homicídios que estão sendo procurados em linhares e região. Vamos também a São Mateus para conversar com o Jota Barbosa. Estamos de volta com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Mais três suspeitos de homicídio e tráfico de drogas tiveram a identidade divulgada pela polícia e são considerados foragidos em linhares e região. A luta contra o crime em Sooretama passa pela prisão de elementos considerados perigosos, que cometeram muitos crimes na cidade. Seguindo o que prometeu para a população, o delegado-chefe da 16ª Regional, Fabrício Lucindo, decidiu divulgar fotos dos procurados que agiram nos últimos meses e tem mandado de prisão em aberto. Três nomes figuram na lista de hoje. Hilário Dimas Camilete, vulgo larim de 26 anos de idade. Ele é condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também possui três mandados de prisão, duas preventivas e uma por condenação em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado. O próximo da lista é Gleison de Oliveira Sacramento, vulgo Gleicinho, de 23 anos. Tem dois mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado e um por associação criminosa, corrupção de menores, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Finalmente, Cosme o Anderson da Silva Olegário, vulgo Bidu, de 28 anos. Elemento considerado perigoso, que também cometeu vários crimes na região. O morador que tiver informações sobre o paradeiro desses elementos devem ligar para o telefone 181 e denunciar. Assim, a comunidade ajuda a polícia civil a prender e tirar esses criminosos de circulação. O resultado de prisões e apreensões tem sido muito importante aos olhos da população de Soretama. Por exemplo, neste ano de 2024, foram mais de 100 dias sem registrar homicídios. Um quadro bem diferente do que foi visto nos primeiros meses de 2023. Mas para continuar com números assim, o importante mesmo é prender aqueles que fizeram de refém a própria comunidade. Isso aí, a promessa da polícia é a cada dia divulgar o nome e a imagem de suspeitos de vários crimes aqui na região de Linhares, Rio Bananal e Soretama. Vamos agora a São Mateus, porque J. Barbosa tem informações sobre um acidente grave ocorrido em Nova Venécia. Olá, Cláudio Alves, amigos do CINOTICIAS, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Lamentavelmente, a alta velocidade e o desrespeito às normas de segurança de trânsito têm resultado em muitos acidentes. Infelizmente, mais uma tragédia. Uma colisão entre dois carros de passeio, registrada na noite desta quarta-feira, próximo ao bairro Aeroporto, na S220, que liga Nova Venécia à Vila Pavão, deixou três pessoas mortas e uma ferida. A vítima, resgatada pelo SAMU, devido ao seu estado de saúde, foi encaminhada aqui para o Hospital Roberto Silvares, onde, segundo as últimas informações, segue internada. De acordo com o 2º Batalhão da PM em Nova Venécia, as vítimas fatais do acidente foram Blenno Silva, Línique Lázaro Lourenço e Eduardo Balbino. Na ocorrência, não consta a idade dos jovens. Ainda não existe a dinâmica do acidente, mas os veículos, um Jetta e um Fox, colidiram frontalmente e ficaram destruídos. Mudando de assunto, o projeto aprovado pela Câmara de São Mateus reconhece portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência. A exemplo da Assembleia Legislativa, que promulgou no último dia 15 a lei estadual, que institui uma política de proteção às pessoas com a doença, o projeto de autoria da vereadora Preta foi votado por unanimidade na última segunda-feira. A votação foi acompanhada por um grupo de mulheres que têm o diagnóstico da doença. De acordo com a assessoria da Câmara, com a aprovação do projeto, as pessoas portadoras da doença têm os mesmos direitos estabelecidos pela política da lei municipal que trata do assunto. É considerado uma pessoa com fibromialgia, aquela diagnosticada por um reumatologista ou fisiatra. Vamos agora com outras notícias que merecem destaque na nossa região. Em Pinheiros, uma família está vivendo um drama com o desaparecimento da adolescente Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos. A menina foi vista pela última vez quando saiu da casa dos avós com quem mora no último dia 22 de março, no assentamento Olinda 1, para ir ao distrito de Sobrado. As últimas imagens de câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que a jovem vai até o final da rua e retorna. O caso está sendo investigado pela polícia civil, que até o momento não deu detalhes sobre o andamento das investigações. Familiares e amigos fizeram protestos na cidade, cobrando respostas das autoridades. Em Pedro Canário, policiais militares foram recebidos a bala durante um patrulhamento no bairro Camata. Os criminosos conseguiram fugir do cerco policial. Um carregador de pistola e um aparelho de celular foram apreendidos. Não houve feridos e a polícia trabalha através do seu serviço de inteligência para identificar os criminosos. A Aviação São Gabriel, empresa que monopoliza o transporte coletivo em São Mateus, é alvo de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar diversas irregularidades. Entre elas, a utilização de ônibus sucateados e sem condições de trafegar e atender a população com qualidade. O presidente da Câmara, vereador Paulo Fundão, durante reunião da CPI na manhã desta quinta-feira, orientou que a Prefeitura de São Mateus apresente documentos dos últimos contratos firmados com a empresa. Nesses últimos sete anos, possamos solicitar o município que encaminhe a esta comissão, para que nós possamos fazer até uma análise mais perfunctória, no sentido de que encaminhe para cá todos os pagamentos realizados à empresa São Gabriel, decorrente de contratos entre o município e a empresa. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. É isso aí, Barbosa. Obrigado pelas informações, viu? Até a próxima edição. Vamos conferir como o Mercado Agro encerrou esta quinta-feira. Cotações do Agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. A Arábica Bebida Dura está cotada a R$ 1.255,00 a saca. O Conilon Tipo 7 está valendo R$ 1.120,00. Já o Café Conilon Tipo 7,8 fechou cotado a R$ 1.115,00 a saca. A pimenta do reino permanece em R$ 19,00 o quilo e a saca do cacau subiu um pouco mais. Agora está cotada a R$ 3.720,00. O Cicobi é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Cicobi deu todo o apoio e suporte para a gente. Foi muito bacana. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. E comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje trazendo um resumo esportivo. Muito bem, conforme adiantamos dia passado, a grande notícia da semana foi que Linhares ganhou o seu primeiro mestre, quarto dan, na modalidade de artes marciais, take and do. Trata-se do Charles Mariano, que é professor do Instituto Enzo Pegoretti. A conquista foi em Vila Velha, é uma conquista importante, é um desafio vencido e, repito, Linhares ganha um quarto dan, mestre de take and do. É a volta do take and do, ganhando mais destaque aqui no município de Linhares. Artes marciais já tem grande destaque por aqui, principalmente no judô, que é a especialidade maior aí do Charles Mariano. Obrigado, Altemar, pelas informações de hoje. E cinco pessoas foram presas durante uma ação da Polícia Civil no sul do estado. Vamos até Cachoeiro saber as informações com Samuel Defraga. Oi, Cláudio. Olha, a operação aconteceu nesta quarta-feira. Os presos são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e homicídios. Durante a operação, um homem de 51 anos foi preso no bairro Valão por homicídio. O suspeito já havia sido indiciado por nove homicídios em Vila Velha, vindo a cometer mais um em Cachoeiro. No bairro Gilson Caroni, um homem de 24 anos foi preso, também por homicídio, onde a polícia apreendeu maconha e cocaína, resultando na autuação dele por tráfico de drogas. Os demais, três homens de 30, 46 e 63 anos, foram presos nos bairros Vilagem da Luz, Santo Antônio e Paraíso, por crimes de violência contra mulher e roubo. A ação teve início na manhã desta quarta-feira, por meio da Superintendência Regional Sul e da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, para o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão de homicídios e foragidos da Justiça. A operação contou com a participação de 15 policiais, o emprego de quatro viaturas operacionais e policiais de todas as delegacias especializadas e do SEAT Sul. Durante a noite, a ação continuou com a parte ostensiva, sendo viaturas mobilizadas da Polícia Militar e Civil por todo o município de Cachoeiro. Os policiais percorreram vários bairros da cidade e locais já conhecidos pela criminalidade, onde várias abordagens foram feitas, com a utilização de cães farejadores. Cachoeiro recebeu durante dois dias a Feira de Cidades Inteligentes, que aconteceu no Jaraguá Tênis Clube, aqui no bairro Gilberto Machado. A repórter Roberta Michalski foi conferir as novidades trazidas para essa segunda edição na cidade. Alexa, luz, sala, verde. Casas automatizadas, impressoras 3Ds, robôs que interagem com crianças, projetos inovadores que têm como objetivo promover um desenvolvimento urbano mais moderno e sustentável. A segunda edição do Enova Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim trouxe o público jovem para conferir as novidades no setor e conhecer de perto os projetos que estão sendo desenvolvidos no Estado. E é tanta tecnologia que quem testa até se espanta. Eu acho que eu estou no meio de uma montanha, assim, sei lá, num vale, tipo isso. O que você está achando aí dessa experiência? Diferente. Os nossos óculos, eles fazem parte da estrutura das nossas salas inovadoras, que o Senac está em implementação em todas as unidades do Espírito Santo. Hoje eles estão com uma experiência só de um ambiente virtual, onde eles entram dentro do metaverso, que é um universo virtual, né, que hoje a gente ouve tanto falar aí, e as possibilidades de uso são inúmeras. Esse robô, ele é um solucionador de cubo mágico e ele é feito com Lego. Aí, como o kit Lego, ele cabe 20 programações, aí nele está o do... para resolver o cubo. E aqui, a gente tem aqui, né, um protótipo de um carro, não é isso? Aham. Esse sensorzinho aqui, ele vai ver a distância de alguns objetos do carro. Então, quando ele estiver muito perto de, sei lá, alguma parede, ele vai desviar sozinho, entendeu? Ele está programado para isso. Agora imagine poder transformar algas ou restos de alimentos em combustível. Um futuro nem um pouco distante. Num processo normal de biodiesel, por exemplo, a gente utiliza o óleo vegetal como fonte para a produção do biodiesel. Com as microalgas, a gente consegue extrair o óleo da microalga e utilizar no local do óleo vegetal que é utilizado no processo. E aqui nesse outro estande, o robôzinho Castor está chamando a atenção. Explica pra gente o que o Castor faz. Boa tarde pra vocês. Vamos deixar que o senhor fale qual é o objetivo geral dele, tá? Olá, bom dia. Meu nome é Castor. Sou um robô social de apoio a terapias para crianças com transtorno do aspecto autista. Muito prazer. Então, ele resumiu muito bem a função dele, que vai ser uma ferramenta para um médico que vai aplicar na terapia para crianças com aspecto autista. O evento também foi palco de diversas palestras que abordaram temas atuais, como o uso da inovação na medicina e a inteligência artificial. Bem, Cláudio, eu fico por aqui e amanhã a gente volta com mais informações aqui da região sul. Até lá. É isso aí, Samuel. Obrigado pelas informações. Obrigado você, nosso telespectador. Siga as redes sociais da TV Sim, no Instagram, Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal sinoticias.com.br e fique bem informado. TV Sim, esta é da Terra. Acesse também o portal sinoticias.com.br e fique bem informado.